Fala galera, sou o Lebelto Alves, mais um vídeozinho começando aqui no canal, se você não é inscrito se inscreva, comenta, compartilha, deixe seu like e vamos trocar aquela ideia. Então galera, esse é o primeiro vídeozinho que eu estou fazendo, de rolê com o goletinha, depois de ter feito a limpeza do carburador com o carro 80 que eu falei para vocês no vídeo anterior, beleza? Então estamos fazendo um vídeozinho rapidinho aqui, dar uma volta com ele, passar no posto ali com a gasolina ali, para ver como que ele está andando, o carro se melhorou realmente. Cara, mas, vou só passar aqui, ó, é absurdo a diferença que eu senti cara, ficou muito melhor, vocês não tem ideia gente, ó, não engasga nada. Cara, eu juro para vocês, vocês acham, até parece que eu peguei e levei em uma oficina para poder arrumar aqui o carro, né? Mas não é cara, só passei no carro 80 ali mesmo, já deu uma diferença para caramba cara, ó, estou sentindo, ó, está em quarta, estou a 40, 50 por hora em quarta, o carro não engasga, está de boa, cara. É inacreditável, eu já percebi a diferença quando eu peguei e liguei o carro pela primeira vez naquela hora, lá, sem a tampa do carburador naquele vídeo anterior. Ali eu já percebi a diferença, que eu bati, ele pegou e não engasgou na hora que eu acelerei. Agora é a mesma coisa cara, estou andando aqui, estou devagarzinho, só para colocar a ideia para vocês aqui, cara, é inacreditável, cara. Meu Deus do céu, cara, se eu soubesse que, tinha feito isso muito antes, cara, tinha sofrido tanto tempo que eu estou sofrendo esse carro desse jeito, achando que precisa ser uma coisa mais importante, mais grave, né, mas cara, que de boa, vou ver, já tem a segunda. Ó, lombada, meu Deus do céu, cara. Cara, recomendo galera, não é propaganda do produto mesmo, tá galera, não estou fazendo nenhuma propaganda do caro 80, mas cara, a diferença que está no carro agora, que eu peguei ele agora, do que estava antes, cara, sem chance de passar naquela lombada ali, sem o carro engasgar. Ó, vou engatar aqui, está a marcha dele aqui, ó, caramba, cara, está gostosinho, está demais, velho. Mas como eu falei para vocês, eu vou pegar, ainda vou levar o carro na oficina especializada, que tem aqui em São José dos Pinhais, que é ali no centro, eu vou levar ela lá, o carro lá, poder fazer aquela geral no carburador mesmo, né, que é importante, que eu nunca fiz, na verdade, desde que eu peguei o carro, faz dois anos que estou com o carro, dessa mancada, até hoje, nunca levei lá para poder fazer essa manutenção. Eu vou levar ele lá para fazer essa manutenção, certo? Para ver como que ele vai ficar depois disso, e aí o que acontece? Eu vou sempre pegar e manter essa limpeza com o carro 80, cara, para mim deu grande diferença. Não sei se para vocês que estão no vídeo é perceptível, né, Mas para mim que estou aqui dirigindo, estou dentro do carro, ó, passei numa rua esburacada agora, galera, cheio de buracos, o carro foi pipocando, balançando, né, mas ali ele em nenhum momento ameaçou morrer nada. Então, cara, se soubesse disso, eu tinha feito muito mais tempo. Então, realmente, galera, recomendo vocês fazerem, faz aquele processinho que eu fiz ali mesmo no vídeo, no vídeo que eu fiz a limpeza do carburador, como eu mostrei para vocês, Tranquilinho, pode passar mesmo na parte interna, atira o giclei, passa no giclei, na entrada do giclei ali, na parte externa, passa em tudo, cara, que vai dar realmente resultado, cara. Eu achei que não, não acreditava nisso até eu fazer agora. Cara, é absurdo a diferença que ele dá aqui no carro, mano. Estou esperando passar nesse cadavinho devagar. É absurdo, cara, você não tem nem ideia, gente. Se eu falasse para vocês aí, vocês não estariam acreditando, mas... É absurdo, absurdo, absurdo mesmo a diferença. Caramba, cara, ó. Agatei em primeiro e sai normal. Nem diferença ele tem, cara, de sério. Eu olho ali e parece que é outro carro, velho. Juro para vocês, parece que eu levei ele na oficina ali, desmontei tudo o motor dele, fiz de novo e botei para rodar. Cara, tão massa que está, está gostoso de andar com o carro. Caramba, cara. Ó, em quarta, ó, estou só te levando, ó, em quarta, ó. Ó, se eu precisar acelerar ele, agora vou precisar no acelerador, ó. Responde, vai de boa. Era carburador mesmo, cara. O carburador estava sujo. Fiz um videozinho, galera, para procurar saber, para ajudar vocês também. Porque, às vezes, bate o desespero, se não sabe o que fazer, já leva na oficina. O cara já vai fazer o mesmo processinho que eu fiz ali de vocês, para cobrar o 80 pila sem conta, só para passar o Caio 80 ali, entendeu? Então, eu fiz ele para mostrar para vocês ali como funciona. Para mim, deu boa, recomendo mesmo, cara. Não é, como eu falei para vocês, não é fazendo propaganda do produto, mas é bom mesmo, cara. Eu curti, recomendo, olha, cara, está melhor do que estava, muito melhor do que estava, cara. Passei na lombada, negatei em segunda, nem me ameaçou ali a morrer, cara. Está demais, cara. Curti demais, velho. Não sei vocês, galera, mas para mim ficou muito bom, cara. Eu gostei. Vou manter isso aí. Vou continuar utilizando. Vou mesmo. Vou medir para vocês. Vou usar mesmo, cara. Curti para caramba. O que eu mais gostei, cara, que além de ele melhorar ali aquela parte de ele estar engasgando, você pisou e ele responde, cara. Antes ele estava pisando ali, demorava um pouco, parecia que estava afogado. Olha, de novo, passei na lombada. Olha. Caramba, cara. Nossa, velho, está top, galera. Eu não tenho o que falar para vocês, cara. Recomendo mesmo. Não é só para o boletim, não, cara. Se tiver um outro carro aí que é carburado também, cara, que dê para você fazer a limpeza sem precisar tirar o carburador do lugar, mano. Mete ficha. Pega ali o cara 80, morrifa ali sem dó mesmo, cara. Vai dar diferença mesmo, cara. Parece outro carro, velho. Falava depois para o meu irmão dar uma volta para ele sentir a diferença. Ele que andou com o carro anteriormente, ele sabia como que o carro estava. Então, olha, cara. Olha, olha. Vem, que da hora, velho. Está muito top, mano. Gostei mesmo, galera. Geralmente aqui antes, olha, está subindo em quarta. Nessa subida aqui, ele ia pipocando, eu não ia conseguir subir. Ele ia papapapá, não ia subir, cara. De engatar a terceira, dar aquela esgoelada para ver se ele ia conseguir. Subir em quarta aqui agora, ali, parece nossa, cara. Você não sabe a felicidade que eu estou, galera, agora. Já tirou um peso da consciência, né? Mas como eu falei, eu vou realmente levar lá para fazer essa manutenção. Juntar uma grana para poder fazer. Para acertar, né, cara? Para pegar ali e ver tudo. Colocar ali no ponto, se é fora do ponto. Ver se todas as peças do carburador é do carburador mesmo. Eu falei para vocês, esse carro é 91. Peguei ele assim. Nunca levei para fazer uma manutenção no carburador. Já devia ter feito faz tempo. Bancada mesmo. Mas vou levar para poder fazer, né? Daí agora vou manter realmente para o carro inteiro. Cara, vale muito a pena. Caramba, cara. Parece outro carro, velho. Outro carro. Nem imagina. Agora a rua aqui está meio esburacada, galera. Vou passar ali, balançar a câmera é por causa da rua mesmo, tá? Muito bom. Relaxa. Olha o motor a caminha. Deixa o cara passar. Ó, só estou com o embalo da rua. Vou acelerar. O carro respondeu. Não acredito, velho. Eu estou... Cara. Gente, estou feliz mesmo, cara. Nossa, vocês não têm ideia, cara. Ó, só estou no embalo do carro, ó. Acelerei para deixar só no embalo. Vou acelerar. Ó, responde na hora, velho. Meu caramba, velho. Estou muito feliz mesmo, cara. Mas é isso aí, galera. É experiência, né, cara? Vivendo é aprendendo. Então, da próxima vez eu já sei. Daqui uns... 4, 5 meses já... Ou antes ainda, já pego mais um carro 80 lá. Compo e passo ele. Depois que eu fazer a manutenção do carburador lá na oficina mesmo. Vale muito a pena, galera. Paguei vintão no carro 80. Olha o resultado. Muito melhor do que pegar e levar para uma oficina direta. Às vezes ia gastar mais e ia fazer o mesmo resultado. Agora essa aqui deu boa. Então dá tempo de eu levar, juntar uma grana para daí sim levar numa oficina. Mas é isso aí, então, galera. Finalizando o rolezinho aqui. Só para mostrar para vocês o desempenho do boletim. Depois da limpeza caseira que o carro 80. Recomendo. Vale muito a pena, tá? Aí, posteriormente, vou fazer um vídeo mostrando sobre o consumo dele. Como ficou o consumo dele depois dessa limpeza. E como que ficou. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.